Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Bruna está aqui porque eu vou contar uma história. E essa história se chama A Ilha dos Sentimentos. Então, vem com a Tia Bruna, abra bem os ouvidos e presta bem atenção nessa história. E vamos lá? Então, vamos ver uma ilha. Essa ilha, né? Nessa ilha moravam alguns sentimentos. Então, lá morava a alegria, lá morava a sabedoria, lá morava a tristeza e lá morava também o amor. O amor também vivia nessa ilha. Só que um dia, esses sentimentos, os moradores lá da ilha descobriram que essa ilha, ela iria afundar, ela iria deixar desistir. Então, todo mundo pegou o seu barquinho e saiu da ilha. Todas foram embora que a ilha afundasse, mas o amor, o amor, ele continuou ali, ó, do ladinho, bem do ladinho da ilha, até o final. Ele não desgrudou dela, ele ficou o tempo todo ali. Só aí a maré subiu e a ilha começou a afundar, e afundar, e afundar. E aí a ilha começou a afundar, e afundou. Ela sumiu. Ah! E o amor continuava ali. E o amor estava quase ali afundando também. Ele estava ali. E aí, vinha, vinha. De repente, passou por ali um barquinho. Esse barquinho era o barco da riqueza. E a hora que o amor viu esse barquinho ali, o amor falou, ei, ei, riqueza, leve-me com você. Eu vou me afundar, por favor, riqueza. A riqueza sabe o que falou? Não. O meu barco está cheio de ouro, de prata, de joia. Não há espaço para você, amor. E o barco da riqueza continuou o seu caminho e sumiu no oceano. Só que daí o amor continuava ali. Ai, mas socorro, socorro. E daí passou por ali um outro barquinho. E esse barquinho era o barco. Sabe qual barco passou por ali? O barco da vaidade. E o barco da vaidade estava passando. E daí o amor falou, vaidade, leve-me com você. Eu estou quase afundando aqui no mar, no oceano. O barquinho da vaidade. Fala assim, eu? É para você, amor. O meu barco é novinho. Eu até dei de pintar a tinta ainda das fresquinhas. Se você não está aqui, pode ser que você arruinhe o meu barco. Eu não quero, não. Eu vou sozinha. Desculpa. Meu barco está muito bom. E olha que foi a vaidade. Volte a noceano. O amor já estava desesperado. Ainda não sabia mais o que fazer, porque ele estava cada vez mais afundando e afundando. E as ondas vindo, indo, vindo, indo. Até que então passou um outro barco. Este era o barco da tristeza. E o barco da tristeza passou a chorar, chorar, chorar. E o amor falou, tristeza, eu estou quase afundando. Leve-me junto com você. Dá um espacinho para mim nesse barco. Mas o pai tristeza estava no que falou? Não, eu estou muito triste. Eu não quero companhia. Eu vou sozinha. Não tem como você ir. E a tristeza sumiu pelo oceano. Porém, ele passou muito barco. Só que este barco é o barco da alegria. Mas ele estava tão contente, tão alegre, que ele nem escutou o amor chamar. Ele subia e descia as ondas. Uhul! Uhul! Que barriga! Uhul! E ele não ouviu o amor chamar e foi embora. O amor já estava achando que era pulse. Ele estava desesperado e cada vez mais no trabalho, e só afundando. Foi então que um novo barco passou por ele. E este barco que estava passando, falou, Ei, amor, monta aqui. Tem espaço para você no meu barco? O amor já estava desacreditando. Mas ele subiu. E lá foi o amor neste barquinho. Só que então, na hora que ele já estava cruzando o oceano, ele encontrou de novo um barco, o barco da sabedoria. O barco da sabedoria cruzou ali aquele caminho e falou, Ah, tempo! Você por aqui? Tudo bem? E foi embora. Então, o amor viu que este barco que ele inventou era o barco do tempo. Então, ele descobriu, ele aprendeu que o tempo cura todas as coisas. Que o tempo dá jeito em tudo. O amor era que estava tão desesperado e não sabia mais o que fazer. Veio o tempo e acalmou ele. Então, ele percebeu que o tempo cura tudo. Nós, filhinha, estamos passando por um momento complicado, não é mesmo? Nós estamos sem nos ver pessoalmente, sem ver nossos amigos, nossas professoras. Mas, a gente tem muito amor no nosso coração, não é verdade? As tias aqui têm muito amor no coração. E eu sei que vocês também têm muito amor no coraçãozinho de vocês. Então, com esse amor, nós vamos conseguir vencer tudo. É só a gente esperar que o barquinho do tempo, olha lá, logo vem e vai estar tudo isso. E a gente vai se encontrar e vai poder se abraçar, vai poder se beijar, vai poder se encontrar novamente. E ficarmos todos juntinhos, tendo aulas juntos, vendo os amigos, brincando, nos divertindo. Então, é só a gente esperar, é só a gente ter paciência e dar tempo. Que logo, logo tudo se encaixa, tá bom? Então, essa foi a história de hoje. Agora, aí no caderninho de vocês, do líder, quem não tiver o caderninho do líder, pode pegar a folha sulfite que vocês levaram para casa. Vocês vão fazer um desenho durante uma semana, sobre como vocês estão se sentindo neste dia. Porque aqui eu falo sobre os sentimentos. Então, vocês vão falar como vocês estão se sentindo. Se vocês estão se sentindo felizes neste dia, quem estiver se sentindo feliz, faz uma carinha feliz. Quando estiver se sentindo triste, faz um desenho de carinha triste. Coloca a data em cima, pede para a mamãe pôr e faça esse desenho. Se estiver se sentindo com medo, faz um desenho de medo. E depois, pede para a mamãe escrever contando o porquê disso. Quando a gente se encontrar, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Um beijo e até mais. Eu continuo com muita saudade de você. Um beijo e até mais.